O debate sobre a libertação de Lolita, a orca, que está em cativeiro há mais de 50 anos, levantou muitas questões de complexos e emocionais. Quer saber mais sobre essa história? Vem comigo! Pera, 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 porque não dizia mais nada. Já deixem seu like, se inscrevam aqui no canal VegFix e ative o sininho de notificação pra não perder nenhum vídeo novo. Então, vamos nessa! Uma orca de 4 anos chamada Tokitai foi brutalmente tirada de sua mãe, Punt Sound, e levada para o Miami Siquarium, onde foi colocada em um tanque de concreto e renomeada como Lolita. Ela chegou ao Parque Marinho em 24 de setembro de 1970 e mora lá desde então. Durante 52 anos, ela executou truques durante seus shows azendados e foi aposentada ano passado quando ficou proibida a apresentações e a exposição de Lolita. Sabe-se que as orcas são criaturas incrivelmente inteligentes, sencientes e sociais. As orcas residentes do noroeste do Pacífico, de onde Lolita veio, ficam em suas mãos por toda a vida. A mãe de Lolita, conhecida como L25, ainda está viva hoje com aproximadamente 90 anos de idade e é fotografada regularmente por cientistas e organizações de conservação. Lolita atualmente vive apenas com a Companhia de Lili, um golfinho de laterais brancas do Pacífico. Na natureza, as orcas nadam centenas de quilômetros por dia, mergulhando até 150 metros de profundidade. Em seu tanque, ela nada em círculos dentro de uma área de 10 metros de largura e só pode mergulhar até 6 metros em uma pequena área no centro do tanque. Lolita é a orca viva mais velha em Cativeiro, no menor tanque de orcas do país. Depois de anos de defesa e campanha, o futuro de Lolita parece mais brilhante do que nunca. O objetivo é devolvê-la sua casa no Mar Salles, por meio de um santuário do mar, possivelmente dentro dos próximos 18 a 24 meses. O debate sobre a libertação de Lolita, a orca, que está de Cativeiro há mais de 50 anos, levantou muitas questões complexas e emocionais. Por um lado, libertar Lolita de volta à natureza traz a chance de restaurá-la à sua humildade natural e o potencial de encontrar sua família na natureza novamente. No entanto, a Ita existe em muitos obstáculos a serem considerados ao contemplar a libertação de Dutokitai. Como no caso, pode ser que ela tenha se acostumado demais com seu cativeiro para sobreviver na vida selvagem. Soltá-la pode ser arriscado. Tendo passado tanto tempo em um ambiente controlado, ela pode não estar acostumada a caçar sozinha ou a se defender. A soltura de Lolita pode fornecer um enteão positivo para os outros animais marinhos cativos, pois envia uma mensagem que é possível libertá-los de volta à natureza e facilitar o repatriamento e o ajuste de bem-sucedidos. Além disso, poderia fornecer uma esperança muito necessária para outros animais marinhos cativos, como uma história de sucesso e a prova de que a rebelitação é possível. Em última análise, liberar Dutokitai é um equilíbrio entre o risco e a recompensa. É difícil dizer qual prevalecerá. Isso serve como exemplo da complexidade de tais decisões quando se trata de animais marinhos cativos. E é claro que mais pesquisas são necessárias antes de que qualquer ação possa ser tomada. De acordo com fontes, o plano está centrado em colocar Lolita em um santuário costeiro de transição, onde ela será reabilitada sobre cuidados humanos. Quando chegar a hora certa, ela terá a opção de voltar para águas abertas, se assim o desejar. O tempo todo, ela será monitorada pela equipe veterinária, para garantir que ela esteja recebendo os melhores cuidados de saúde. Lolita será transportada em um avião cargueiro até uma enseada nas ilhas São Joá, no estado de Washington. Ela continuará sendo alimentada por humanos e terá tempo para se acostumar com seu novo lar. Então o processo de reabilitação começará. Lolita será ensinada a comer peixe vivo e a seguir um barco, que servirá para tirá-la do cercado do mar para caminhadas, para acostumá-la ao mar aberto. As caminhadas vão ficar cada vez mais longas, o tempo todo avaliando o processo de reabilitação e o quão bem Lolita está indo. Uma vez reabilitada, seria feito um esforço para reintroduzi-la em sua família natural. Os pesquisadores sabem exatamente quem é a família de Lolita e para onde viajam. As orcas pertencentes à família de Lolita, as orcas residentes do sul, são uma das populações de orcas mais estudadas do mundo. Especialistas acreditam que a mãe natural de Lolita é a que é conhecida como Ossunson, o L-25. Isso é o que torna o plano de Lolita tão forte. O casulo natural de Lolita está vivo e bem. Então ela também tem uma família para onde retornar. Se por algum motivo Lolita não estiver pronta para ser solta em águas abertas, ela poderá ficar na Bahia indefinidamente, receber cuidados humanos pelo resto da sua vida e ter um oceano de verdade para viver. Tudo isso em uma área centenas de vezes maior que seu tanque de 10 metros de largura, onde atualmente reside em Miami. Ela não teria que fazer truques, nadar em círculos ou ficar perto da música estridente tocada durante seus shows e seu tanque de concreto. Eis que é um grande passo para a Lolita e seus apoiadores e é um sinal de progresso para o movimento pelos direitos dos animais. É uma prova do poder da ação coletiva e da importância de proteger nossa vida marinha. O futuro de Tokitai ainda não é certo, mas esvaziar os tanques não é mais uma questão para se pensar no futuro. É algo imediato. O fim do cativeiro para animais marinhos é algo que nem precisa ser discutido. Aquários faturando em cima de animais que não escolheram estar ali e sendo privados de ter uma vida digna. Termino aqui esse vídeo com a famosa frase, não há beleza em liberdade roubada. Esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever, ativar o like e sininho de notificação. Porque esse daqui é o VegFix, o universo Veg em um só canal. Tchau!